Oiê, eu sou a Brenda, mãe do Oliver da Niméria. Gente, esse vídeo talvez vai ser o vídeo mais longo que eu vou fazer no meu canal. Mas deixa eu explicar pra vocês o que é que vai acontecer. Eu fiz dois vídeos pro canal que deram muito certo, que foi ajeitando a minha cozinha pela Shopee. Se você não me conhece, aqui no meu canal eu costumo postar vlogs sobre a minha maternidade, eu também trabalho em casa, sou mãe, o meu conteúdo é meu dia a dia, entendeu? E aí eu trouxe um pouco disso, porque eu moro alugado e eu quero começar a ajeitar a minha casa. Então eu comecei a transformar a minha cozinha com o índice da Shopee, que como uma boa pessoa baixa renda, eu acho que é muito bom. E aí, menina, deu super certo. Nossa, eu fico chocada, eu fiquei chocada. E aí, eu parei, né? Eu já fiz outras melhorias na minha cozinha, porém, eu sou muito ansiosa. Então as coisas vinham chegando e eu já ia abrindo, ia mostrando nos vlogs. Não fiz mais vídeos focados só pra isso. Exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Eu fazia certas compras. Eu comprava seis itens, eu esperava todos os seis itens chegarem. Depois que os seis itens chegavam, aí que eu começava a usar eles. Só que a minha ansiedade não tava mais deixando isso acontecer. Mas agora, pro negócio dar certo aqui, eu que pego a minha ansiedade e saiba como viver com ela. Então, chega de mimimi. Eu quero ajeitar outro cômodo na minha casa. Vamos migrar pra outro cômodo. Assim, gente, a minha cozinha agora, ela tá precisando, tipo assim, de jogo de prato, de louças e tudo mais. Mas dá pra mim ir comprando aos poucos. Eu quero ajeitar um cômodo daqui da minha casa que está gritando. Me ajeita, por favor, pelo amor de Deus. E aí, minha filha, o que é o meu quarto? Tudo bom? Eu moro num apartamento kitnet, bem pequenininho, tem quatro cômodos só, uma mini cozinha, um banheiro, uma sala e um quarto. E eu compartilho o quarto com o meu marido, né, e com os meus dois filhos. Então, eu quero ajeitar esse quarto pra ele ficar bacana, pra gente dormir, pra gente ter um quarto legal, né? Eu nunca... pra me realizar o meu sonho de ter um quarto bacana. E eu vou fazer essa transformação junto com vocês. Qual é o meu objetivo hoje? É mostrar como está o meu quarto agora. Como é que ele tá. E falar um pouco das melhorias futuras que eu vou fazer nele. E já vou gravando parte dessas melhorias. E esse vídeo só vai no ar quando isso tiver acontecido. Olha o Danone da criança aqui na minha mão, gente. É assim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sei que tu gosta. Curte, comenta, se inscreve se não for inscrito. Porque eu ainda tenho dois cômodos na minha casa pra ajeitar. O banheiro... Menino do meu banheiro, ele também precisa, coitado. E a minha sala. A minha sala é o cômodo mais caro, porque eu preciso comprar um painel pra sala. Então, eu vou deixando ela por último. Ai, ai. Então, vamos focar no quarto que eu acho que é mais baratinho as coisas de lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá o quarto atualmente. E eu vou deixar as datas grifadas nos vídeos também. Pra vocês verem quanto tempo demorou o processo, né? De ajeitar o bonitinho. Bora lá, manas. Vamos ver tudo. Outra pessoa certamente teria vergonha de mostrar. Só que é assim que ele fica diariamente. E eu não tenho mais vergonha, gente. Então, eu já fiz muitas melhorias aqui. E eu gravei nos vlogs, né? Agora esses vídeos vão ficar só tudo em um só. Já expliquei isso. Essa aqui é a parte da Niméria. A Niméria é minha filha. Ela tem seis anos. E assim, gente, ela me pede muito. Mãe, eu quero um quarto. 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 Eu ainda não tenho condições de dar um quarto pra criança. Porém, eu, né? Como uma boa mãe. Eu ainda não tenho condições de dar um quarto. Mas eu falei, eu tenho condições de dar um cantinho pra ela. Aí eu fiz todo esse cantinho aqui, ó. Ainda falta. Ainda falta comprar um quadro pra encaixar bem aqui. Esse daqui, gente, é um quadro de Dia das Mães. Que ela fez. Só que ela queria que colocasse aqui. É isso, né? Aí eu comprei esse daqui na Shopee. Foi R$25,00. Botei essa prateleira, gente, eu amo. Eu tenho dois, três kits aqui em casa. Na minha cozinha e aqui no quarto. Ela é maravilhosa. Boa qualidade e baratinha. O kit é R$30,00. Aí eu comprei essas duas prateleiras e coloquei as bonecas dela. Olha. E aqui, essa cômoda, né? Dela. Aí todas as cômodas daqui de casa tem esse suporte aqui por conta do Oliveto. Ó, essa segurança aqui. Também comprei na Shopee. E aqui a cômoda dela. Isso aqui é a parte da Niméria, gente. Olha. Vocês estão vendo? Aí virando pra cá é a parte do Oliveto. Que está uma loucura. Tudo bom? A parte do Oliveto é a cômoda. Como vocês podem ver, está tudo maluco. E aí, ele também tem o kit de prateleira. Só que o dele é colocado uma do lado da outra. E ele também tem um kit nicho. Ai, não tem uma diferença. O preferido, gente, para com isso. Eu sou logo maluca. Para com isso. Mas o que que acontece? É porque eu não fiz pra Niméria uma cama aqui. Porque não dá uma cama aqui. Senão eu teria deixado uma cama e o Oliveto dormindo com a gente. Só que vai ser ao contrário. Ele vai dormir nesse berço agora. E ela vai continuar dormindo com a gente. E aí, quando a gente tiver condições... Deixa eu só grudar aqui que tá me agoniando isso aqui. Tudo bom? E aí, ele vai... Aí, qual é o meus planos? Espera aí. Enquanto eu converso com vocês, eu vou ajeitando as estrelas. Os meus planos é o seguinte. É que ele durma aqui neste berço, que virou cama. Que no momento é guarda-roupa. E a Niméria durma com a gente. Entendeu? É isso. Aí, aqui tá os brinquedos deles, que costuma ficar lá na sala. Olha o que ele tá fazendo, gente. O mamãe. Bom, né? Os brinquedos continuam aqui. Estão aqui porque o Gabriel botou aqui. E não tirou mais, mas eu vou tirar. Porque eu não quero ele aqui no quarto. E aqui, do lado da cama, a gente tem esta grade do berço. E esta tauba de passar. Que bom item de decoração. Não é mesmo? E aí... Essa tauba eu não uso. Porque eu tenho uma religião que é não passar roupa. Então, eu provavelmente vá vender ela. E essa grade do berço... Eu pedi pro Gabriel jogar fora. Só que ele nunca jogou. E ele deixou a grade aqui. E até aqui ela está até hoje. E aqui é o nosso guarda-roupa. Essa mala é o nosso guarda-roupa. O tempo que a gente mora em kitnet é o guarda-roupa que nós temos. É esse. E ali é a mala que a gente guarda. Toalha, negócio de lençol. Coisa que não tem muito. Aí hoje o Oliver vomitou na cama. Ele tá bem, tá, gente? E a nossa cama é king. E aí tá sem todos os lençóis aqui dela. Como vocês podem ver. E aí ela fica sempre coberta. Olha. E eu não pretendo mudar o tamanho da minha cama. Até porque a gente precisa de uma cama espaçosa. Tá? Eu só pretendo tirar aquelas malas. Tirar aquela talba de passar. Tirar aquela grá. Tirar esses brinquedos. E organizar essa parte aqui que tá um pouco malucada. Não é mesmo? É, gente. Tá um pouco malucada isso aqui. Ai. Ai. Ai, não podemos deixar de falar dos travesseiros que nós estávamos usando. Já comprou novo, Brenda? Não, mas já tô querendo jogar fora. Gente, olha essa imundice. Brenda lava, não se lava. Gente, olha. Gente, o que é isso? Isso daqui deve estar só ácaro, gente. Olha só, gente. Que nojeira. Pelo amor de Deus. Não, gente. Eu vou jogar isso fora. Não dá. Não dá. Se isso aqui... Tu sabia que isso daqui pesa um quilo e meio, meio quilo de ácaro? É, menina. Ai, eu não consigo dormir. Eu fico paranoica. Eu vou jogar isso aqui. Então, eu vou começar a organizar este cômodo da minha casa. Mas eu estou... Eu estou muito feliz. A minha cama, ela é a minha melhor aquisição. O meu colchão é da Ema Colchões. E, gente, que colchão maravilhoso. Surreal. Incrível. Ai. Tenho noites de sono incríveis com ele. E, assim, eu não tenho muita coisa. Eu não tenho cabeceira. Ô, moto. Ô, moto. Eu não tenho cabeceira. Eu... Tranquilo. Eu não tenho cabeceira. Eu quero comprar cabeceira. Gente, eu não tenho... Eu não tenho, tipo, jogo de cama. Eu tenho quatro mantas de microfibra King que eu comprei na Torra. Uma loja aqui da minha cidade. E aí, o que eu faço? Eu ponho uma capa impermeável. Que, inclusive, ela está bem ali. O óleo ver vomitou. Ela não passa suor. Não passa xixi. Não passa nada para o colchão. Mas a bicha estava imunda. Aí, eu lavei. Aí, eu lavo. A cama fica daquele jeito. Sem nenhum lençol para pôr em cima. E a gente tem quatro mantas King. Que é o que a gente põe a capa impermeável. E põe a manta King preta em cima. E seguimos assim. E aqueles quatro travesseiros pode. Mas só que isso vai mudar. E vocês vão acompanhar os diários de reforma do meu quartinho. Vou falar comigo que eu estou enjoada. E aí, o que eu penso para ali? Não tem aonde enfiar um guarda-roupa. Tu viu, né? Não tem como enfiar um guarda-roupa ali. Me falaram assim. Vende as cômodas e o berço. E compra um guarda-roupa. Mas aí, a minha filha não vai ter o cantinho dela. O Oliver também, não. Ai, mas isso é necessário para a minha criança interior. E para a minha filha também é. Porque se eu destruir aquele cantinho da Nimeli. E botar a cara em guarda-roupa ali. Ela vai me comer viva, gente. Vai. Então, eu prefiro que seja assim. Então, a solução dos meus problemas seria uma cama baú. Mas tu já viu quanto é uma? Ai, como se dói você baixar a renda. É, gente. Não é fácil ter uma cama baú. Então, vamos trabalhando com o que a gente tem. E fiquem ligadas. Nos próximos episódios. Eu falei que esse vídeo seria junto já que a reforma não vai ser. Vou soltar esse. Depois eu vou soltar o da reforma junto. É. Aí eu vou guardar alguns takes desse. Vou incrementando os outros. É assim que eu vou fazer. Ai, gente. Que vocês curtam comigo. Que vocês fiquem felizes por cada conquista minha. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo de... Ai, gente. A dicção foi embora com Deus. Até o próximo vídeo de reforma. Ha, ha, ha.